Fala pessoal, siga aqui, Três Noites pra vocês, hoje explicando como funciona o dano elemental em Monster Hunter Now. Essa é uma dúvida que vejo que muita gente tem sobre o jogo, se vale a pena focar nas armas elementais ou se é melhor focar naquelas de dano puro. Dessa forma, a ideia desse vídeo é te ajudar a escolher qual arma usar nas suas caçadas. Nossos amigos Cow Slayer e Kent fizeram alguns cálculos e eu refiz eles aqui pra tirar a prova, então as informações aqui no vídeo são com base em três testes distintos, o que dá maior assertividade aí pra vocês. Em Monster Hunter Now, a fórmula de dano elemental é diferente do que temos nos jogos base de Monster Hunter, mas aqui no Monster Hunter Now ela é bem simples, basta fazer a soma dos danos base da arma mais o dano elemental dela, caso o monstro tenha a fraqueza àquele elemento. Por exemplo, o Poukei Poukei é fraco a dano elétrico, logo usando uma arma elétrica que tenha 569 de dano base, e 316 de dano elétrico, o seu dano total fica sendo 885. Já se você usar uma arma de elemento do qual ele não é fraco, como por exemplo, uma arma de água, que cause 603 de dano base e 232 de dano de água, o monstro irá ignorar o dano de água e o seu dano total será somente 603, que é o dano base da arma. No exemplo que o Cow fez, podemos ver que quando ele usa a arma de raio, o dano Roadhouse Slash, é de 459, quando ele usa a arma de água, o dano cai para 313. Para quem não sabe o que é o Roadhouse Slash, é aquele ataque giratório da espada e escudo no final do combo de espada, antes de entrar no combo de escudo, beleza? Logo, aplicamos aqui a seguinte fórmula, 885 dividido por 603 vai dar uma diferença de 47,7% e 459 dividido por 313, que dá uma diferença de 46,6%. Ou seja, os cálculos batem, o que corrobora com a explicação de dano elemental ser a soma de dano base mais dano elemental da arma. E para quem não entendeu nada do cálculo aí, é o seguinte, o dano total de 885 é referente ao dano da arma de raio usado nos exemplos contra o Pukê e Pukê. E dividindo esse valor pelo dano base da arma de água, que é ineficiente, temos uma diferença de mais ou menos 47% de dano de uma arma para outra, certo? Então o 885, que é a somatória do dano de raio mais o dano base da arma de raio, com o 603, que é só o dano base da arma de água, tá? Então a gente tem aí mais ou menos 47% de diferença de uma para outra. Logo a gente pega o mesmo cálculo e aplica em cima do Roadhouse Slash, que não dá arma de raio, fica em 459, e a gente divide pelo dano da arma de água, que é 313. E ali temos aproximadamente também 47% de diferença de dano. Ou seja, armas elementais são mais fortes que armas não elementais. Ou armas elementais de elementos ineficientes. Mas isso quando falamos de armas no mesmo nível, tá gente? Então uma arma elemental de raridade 6 é mais forte que uma arma sem elemento ou de elemento oposto à fraqueza do monstro da mesma raridade 6. Sendo assim, se você quiser otimizar o seu dano, sempre foque em usar armas elementais de acordo com a fraqueza dos monstros. Mas no caso de você ainda não ter nenhuma arma elemental evoluída, use as armas de dano puro até conseguir farmar suas armas elementais. Por exemplo, o meu martelo do Diablos está na raridade 5, e ele tem 512 de dano puro. O meu martelo do Anjanath ainda está em raridade 4, com 260 de dano puro e 117 de dano de fogo. Nesse caso, o martelo do Diablos é mais forte, mesmo batendo em monstros que têm a fraqueza a fogo, pois o total de dano dele é 512, que é maior que os 377 de dano somados do martelo do Anjanath, mesmo enfrentando um monstro com fraqueza a fogo. Porém, ao chegar no nível 5 com o martelo do Anjanath, ele fica com 370 de dano puro e 181 de dano de fogo. E aqui nesse caso, ele passa a força do martelo do Diablos, pois a soma dos danos puro e de fogo fica em 551, que é acima dos 512 do Diablos. Então, resumidamente, foque em upar as suas armas elementais. E antes de enfrentar o monstro, cheque a fraqueza dele. Se a sua arma elemental, da qual o monstro é fraco, tem a soma dos danos maior do que o dano base da sua melhor arma, vá com a arma elemental. Caso não tenha nenhuma arma elemental forte, use uma arma que tenha o melhor dano base possível até você conseguir evoluir as suas armas elementares. Ir com armas de dano puro funciona, sim, no jogo, mas é indiscutível que o dano elemental é superior. Dessa forma, é interessante rever as suas builds e focar em dano elemental, caso você queira otimizar o seu dano nas caçadas. E por hoje é isso, pessoal. Se gostaram, deixe aquele like para fortalecer o vídeo. E se não for inscrito, se inscreva para mais conteúdo de Monster Hunter Now e outros jogos. Eu vou ficando por aqui. Valeu e até mais! E aí E aí E aí